Vencemo, 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 vencemo Se hoje tamo vivo, mano, vencemo Hoje o pai tá chato, vou... Ê, 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 ê Ê, cara, é o boné do brinquedo aqui, ó Ê, 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 Ê Deixa ele desafiar o Alvaranga, velho Desafio! 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 Aí Alvaranga, bora! Chegou, aí Alvaranga! Vamos, vamos, vamos O desafio vai ser depois da final Depois da final vai ser o desafio Vamos continuar Desafio! 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 Um round! Um round though! O round son! Um round so! Um round son! Um round so! Um round sound! O round son! Rapaziada, os caras estão brigando aqui Pode viros dois, caras! Mãozinha! 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 Demorou, demorou, vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai então! Como que é seu vulgar, irmãozinho aqui? Lavinho! Mãozinha! Pera aí, vai ser um... Vai ser um... Vai ser dois contra um aí! Mãozinha! Mãozinha! Tiden! 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 É o seguinte, rapidão! Vai ser então de viagem que estava defendendo o Amarengo, certo? E o Amarengo contra vocês! start- para frente às massas publicmente Br geralmente está bem Huh awesome! E aí! They're on the way! They're on the way! They're on the way! To the way you see everyone's playing! You gonandou! V Ivonando, V Odondo! Espaça! Espaça! É porra! Vem geral aqui! Esse daqui é bala! Vamos comer o Big Mike! Vamos comer o Big Mike! Ê! 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 E só existe um! Paredão Original! Segue lá no Instagram! LSOficial! E só existe um! Paredão Original! Segue lá no Instagram! R.I.S. Oficial R.I.S. Oficial R.I.S. Oficial R.I.S. Oficial R.I.S. Oficial R.I.S. Oficial He-he-he! ...deu dia da minha vida! Tá chupando tudo, tá chupando tudo! Olha, tá ligado? É meu amigo? Agora você não entendia ser ateira Sabe por que eu não tô chupando tudo? Quem gosta de coisa pequena é designer de sobrancelha! MUTÃO! 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 Esse alvarengue é fiel riad, se liga meu mano que o verso consome O cara se fala de hippie do meu mano, o alvarengue tem fetiche com o homem Se liga meu mano, eu tô matando você O que que ele deu? Eu falei que ele tem fetiche com o homem Parou, parou, parou Parou Já acabou Jéssica Ei, pera ai, nem comecei a arrombar Parou, parou Pera ai, nem comecei a arrombar É o seguinte Oh oh, parou, parou ai Desafio é o seguinte mano Não tem vencedor Guarda bem no coração de vocês quem ganhou Eu sou fã do alma Com muito orgulho Com muito amor Vai tomar no cu Vé a varengue Vai tomar no cu Vé a varengue Vé tomar no cu É a varengue Vai tomar no cu Vé a varengue Pegue na minha benca Vé a varengue Pega na minha benca Ouê o familiar Já virou